Salve, salve, simpatia! Eu sou Astrid, tô aqui ao vivo, vivíssima, para conversarmos o nosso Happy Hour. E hoje nós vamos aprender a sermos principalmente meninas mais malandras. Olha, você deu um gancho para mim. Vivo, vivíssima, canal Viva. Em breve. Em breve, terça-feira que vem, dia 18, se liga aí. Procure saber que eu sou operadora, o estado que você tiver é o canal Viva. O RPO vai estar no canal Viva. Na NET é no 37. Na NET parece que vai ser no 37. Mas nós vamos conversar mais sobre isso, no decorrer do percurso. Eu aproveitei o gancho. O negócio é o seguinte, agora vamos aproveitar as palmas. Vamos lá. Porque Viva, outro gancho, Viva, você me lembrou que tradicionalmente comemoramos aniversários. Então, Viva, Carla, dos Nascimentos, que tá fazendo aniversário. Não, desculpa. Carlos Tramontina, que tá fazendo aniversário. Maratonista, o Tramontina. Maratonista, é verdade. Maratonista. O jornalista tá fazendo 54 anos. E a Beth Mendes, a atriz, que tá fazendo 6.1. Beijo, beijo. No mais, um mês para o primeiro jogo da Copa do... Vocês ficaram satisfeitos, meu povo? Menino, a cara... Não, 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 não. Ah, quem mandou não ser técnico da seleção? Estudaram por que isso? E você? Você ficou satisfeita? Eu não fico... Eu acho que a seleção não tem carisma, assim. Eu sou daquelas que queria ver o brilho da juventude, de Nilmar, jogando com o Robinho, Neymar, desculpa. O Nilmar vai. Eu também tinha dúvidas com relação ao Adriano, esse comportamento, tipo, hoje tô bem, hoje não tô bem. O Adriano se desconvocou, né? Ele se desconvocou. Mas eu gostei da entrevista do Dunga. Achei... Eu também achei que ele foi coerente, a palavra do dia hoje. Coerência. Eu acho que ele foi coerente. Até quando escorrega no português, ele fala, escorrega no português, então deixa eu consertar, mas se emocionou. O time é dele, ó, e ele ganhou tudo que ele disputou, isso é inegável. Agora tem que ganhar, viu? Contra resultados, não... Mas vem aqui, agora ele chamou pra si uma resposta e botou uma resposta nas costas desses meninos muito grande. Claro. Porque, pelo que eu entendi, a opção dele foi pela pátria na ponta da chuteira. Patriotismo, orgulho de vestir a camisa, então, rapaz, esses bofos vão ter que ser bofos e paga cacete dessa copa, né? Então vamos combinar uma coisa, não adianta mais criticar. Essa é a nossa seleção. Vamos agora torcer, vamos ficar juntos e vamos pra frente. Você... Eu quero agradecer os cartões postais. Isso, boa. Muitos cartões postais, muito. Goiânia, Belo Horizonte, tem até do exterior. Ajuda aí uns pouquinho. Olha essa daqui, Lombard Street, fofo, Rio de Janeiro, tem um da janela da casa dela em Goiânia. Nossa, de Minas Gerais tem vários. Mas eu já quero pedir outra coisa agora. O que você quer pedir, menina? Eu quero pedir outra coisa. Vocês que são bons aí de internet, computador, de scanner, esses negócios todos. Eu preciso da figurinha do grafite e do Kleberson. Porque meu Romário, meu Romário, não, como é o nome dele? Ronaldo Gaúcho e Adriano, não adiantou nada ter, tenho repetido, vou jogar tudo no lixo. Vou fazer um X no meu álbum e quero botar por cima. Então dá pra alguém fazer esse truque no computador pra mim? Daqui a pouco eles vão mandar pra gente. Rua Sônia Ribeiro, 62. Ó, beijão pra Angela Krieger, que mandou um cartão postal de um lugar que eu adoro, ó. 62 é o vizinho, tá bem? Lagoa da Conceição, Florianópolis, lugar maravilhoso. Obrigado a todo mundo que mandou. Deixa eu já convidar as pessoas. Não, calma, falta uma efeméride importantíssima. Vai, menina, vai. 29 anos da morte de Bob Marley. O que tem de gente comemorando hoje? Liga lá e zé. Pronto, já comemora. Tá entendido. Então vamos lá, ó. Você que tá aí vendo o programa agora, você pode participar do programa. Falei duas vezes o programa, eu não gosto quando eu faço isso. Então participa do Happy Hour, gnt.com.br barra Happy Hour. É a maneira que a gente tem de conversar. Entra lá no nosso site. Ah, você que sempre pede pra mim, as pessoas sempre me cobraram isso, Astrid, os seus looks. Vamos mostrar aqui, ó, agora no nosso site, os looks da Astrid estão lá. Pathy, vamos mostrar? Olha aqui, ó. Confira os looks da Astrid. Esses são os dessa semana? São, ó. São. Semana passada. Semana passada? É. Então, gnt.com.br e tá aqui, ó. Sexta, quinta e quarta. O serviço completo, o sapato é de não sei o que, a sandália é de não sei o que. Tudo emprestado, gente. Devolvo tudo depois. Então, é legal. Mas limpinho, viu? Entra lá pra você saber o look da Astrid. Olha o de hoje, Fê. O de hoje tá ótimo. Ó, ótimo. Adoro fazer essa foto, que tem que caber naquele quadradinho da caras, né? Não pode nunca fazer foto assim, nem muito menos assim, que você não ocupa muito espaço na página. Tem sempre que ficar seca. Boa dica. Vambora! Vambora! Que a gente já gastou, devíamos ter economizado tempo para podermos investir no conteúdo desse programa. Ah, gostou, né? Negócio seguinte, negócio difícil esse de fazer uma graninha sobrar no fim do mês, né não? Tem épocas que só de não ficar no vermelho, a gente já fica feliz. Mas quando é possível poupar, a primeira ideia de muita gente que eu conheço é se jogar num shopping, comprar uma calça nova, uma sandalinha nova, uma bolsinha nova. É, falei com você, amiga, mulher, companheira. Mas muita calma nessa hora. Antes de gastar, experimenta perguntar para quem tende de dinheiro o que você deveria fazer com essa sobrinha, por menor que seja. Certamente essa pessoa vai te dizer, investir. Mas aí começa um verdadeiro passeio, se é que ele até começa, por um mundo desconhecido. Tem gente que nem quer tentar. Principalmente para nós, mulheres. Tem um negócio de CDB, Previdência Privada, Fundos de Ações. Tem um que chama VGBL, que eu sempre acho que é vegetariano, gay, bi e lésbica. VGBL, então, não faço ideia do que seja. Mas salva de palmas para quem não atua na área financeira e sabe disso tudo. Porque eu só réu, confessa, não entendo nada. Mas vamos entender. Hoje, no Happy Hour, a gente decidiu que Bolsa Boa é a de investimentos. Então, chega mais Isabela Job, a empresária que sabe. Oi, Isabela. Vida pessoal. Tudo bem? É com ela mesma. A profissional, porque ela troca a empresa dela. Olá, tudo bom? Olá, tudo bem? Não sei. E você se diz centralizadora. Então, às vezes, na empresa, imagino que você já tem alguém cuidando do dia a dia financeiro. Tenho, claro. Isso não é fácil fazer. Não é fácil, porque é mão de obra, horas para fazer. É super burocrático. Mas você entende do que estão fazendo? Você entende conversar com contador? Entendo. Ah, que inveja. Entendo. Aprendi a duras penas, entendo, agora tem que entender. E você sabe onde está seu dinheiro? Você sabe investir o seu dinheiro? Sim. É ela. Inveja, neste caso, é inveja da tipo que dizem que é boa. Juntos com a gente também, o Eduardo Hawert. Falei certo seu nome, Eduardo? Ele é um funcionário público que já investiu muito dinheiro na Bolsa. Já ganhou, já perdeu e hoje desistiu. Ajuda a Bolsa, é isso? Você não tem coração. Diminuir os investimentos, não é bom. Mas você está investindo em imóveis. É, imóveis um pouco. Alexandre Tago, você gostou dessa região aqui? Hoje eu e o Fred estamos apreciando essa região aqui. A gente achou essa região muito boa para investimentos imobiliários. Para futuros investimentos. Ela é crescente, não é? É crescente. Cheio de casinha velha, está na cara que isso aqui vai subir um monte de prédios. E cheio de prédios bons crescendo, os novos crescendo. Junto com a gente também é a Marília Cardoso, jornalista. Ela escreveu o livro, você sabe lidar com o seu dinheiro? E pelo que? O livro dela é esse aqui, ó. Meu? Por favor. Você escreveu o livro em parceria com o seu marido, não é isso? Não, não. Ele foi a minha inspiração. Ah, o Luciano. O noivo. Isso, o Luciano é um colega de trabalho. Vem aqui. O marido foi a inspiração que você estava naquele momento como noivo de administrar o casamento? Não, foi antes disso até. Ele gastava demais. Ah, na verdade. Bota gastar nisso. E você era toda a... Você é a mineira da parada, né? Pois é. Tipo dinheiro no colchão. Com todo respeito, viu, Minas Gerais? Não, ok. Com todo respeito, viu, Minas Gerais. Brincadeirinha interna, né? Fred é do tipo dinheiro no colchão, não é, Fred? Não, mais ou menos. Colchão dele tem zíper. É assim também. E junto com a gente, completando a roda, a Mara Luquete. Ou Luque. Como é seu nome, Mara? Luque. Luque. Ele é jornalista, comentarista da rádio CBN. Obrigada. Tem muito de investimentos, tem vários livros. Você participou daquela revista? Eu achei a revista essa semana. Eu edito a revista. Você é editora da revista. Tá aqui, ó. Cadê? Essa aqui. Ó. Essa revista. Essa é a mais recente? Não, mas recente é essa. Não vou mostrar não, porque ainda não foi pras bancas. Ah, não foi pra banca? Não, vai pra banca. Então, mostrei. Não pode mostrar, né? O jornalista, mostra lá. Não, vai pra banca. Ainda tá essa daqui. Foi a que eu comprei. Desobediente. Eu vi na banca e me joguei pra comprar, porque eu achei muito interessante. Eu achei moderno, porque acho que foi-se o tempo que a gente faz uma diferença entre mulheres e homens. Porque tem até um livro, né? Mulheres Inteligentes. Como é que é o nome desse livro? Isso me vê sensacional. Meninas Normais. Não, tem um livro que eu fiz com a Andréia, que é Meninas Normais Vão ao Shopping, Meninas Iradas Vão a Bolsa. É esse daí. É seu também? Meu e da Andréia. É esse livro que o original é a revista. A gente lançou esse livro em 2007, depois a gente notou que tinha uma comunidade de mulheres cada vez mais interessadas em investimento e mulher investe de uma forma diferente, mais inteligente. É verdade, tem umas pesquisas que mostram que o investimento de mulher na Bolsa, as carteiras das mulheres, as carteiras de ações das mulheres, elas são mais rentáveis do que as dos homens. Porque a mulher deve ser menos agressiva do que o homem. Porque troca menos. E mais fiel. Gira muito, é mais fiel, é isso aí. Você concorda? Vocês adoraram essa parte. Você concorda? Porque investidor de Bolsa tem essa pegada, né? Ele sempre fala, se você é uma pessoa mais agressiva, vá para não faça, tome cuidado. Qual é o seu tipo de... Eu sou bem conservadora. E qual é a sua relação com o dinheiro? Bom, eu já fui muito perdulária. Acho que a idade, o tempo, a gente começa a prestar atenção que a gente quer... Filhos mudam a pessoa, não mudam? Mudam, as minhas filhas são super perdulárias. A minha adolescente é... Doida pela uma... Doida. A minha vantagem é como eu faço roupa, ela tem de graça, vamos dizer assim, né? Então ela vai lá e tem um look diferente por semana. Mas eu sou bastante, mesmo porque eu sou assim, eu tenho dois ex-maridos, então eu que crio essas meninas, então tudo sou eu. A empresa sou eu, a rima da família dentro de casa sou eu. Então eu tenho que ter bastante controle da situação. Total, na verdade, né? 100%. Porque quando você, quando é um relacionamento com ex-marido, com filhos, é tipo quase que uma empresa você administrar esse dinheiro aqui e esse outro dinheiro aqui. É. Diz, mano. Diz, mano. Bom, você, rapazinho, você acha que as mulheres ainda não sabem lidar com o dinheiro ou você tem encontrado aí na sua, ao longo do percurso, por esses investimentos que você andou fazendo, quebrando a cara na bolsa? Quebrando a cara às vezes, recuperando. Você encontrou mulheres mais sensatas do que você? Então, é até engraçado, realmente, eu acho assim que as mulheres, as poucas que eu conheço que investem, realmente tem sucesso. E os homens, tem muitos homens que investem, mas alguns investem estudando, com método, com alguma estratégia e outros naquele, quase um jogo, né? Começa a investir, mas não é bem, não seria bem um investimento, né? É jogo, é meio jogo. Acaba viciando, acaba ficando com jogo. Eu tenho os amigos que investem por computador em casa, o tal do home broker, né? É, e fica direto. Cara, os caras ficam direto, por isso que estão jogando pôquer, aquilo é um vício, né? Vicia. Eu tenho um amigo que na hora do almoço, desculpe interromper, ele trabalha numa grande multinacional, ele come um sanduíche para ficar... Na hora do almoço, eu conheço um que passa o dia. Não, durante o dia ele trabalha. Esse durante o dia ele trabalha. Eu conheço um que ele trabalha aqui na mesa, aí ele tem um computador aqui que ele vira de costas e começa o home broker. E fala mesmo, ó, isso aqui pra mim é o meu vídeo-game. É quase uma diversão. Qual é o seu perfil? Isabela, é conservadora, é o seu perfil? Eu acho que eu já fui mais, como se fala, arrojado, né? Ousado. Já como também já tive uns tropeços. Quando quebrou a cara, quebrou mesmo? É, quebrei relativamente, assim... Perdeu tudo, perdeu 50%, perdeu 25%? Olha, acho que 50%. Ah, posso nem falar? 50% você perdeu quase, em 2008? Não, não, foi em 2003, 2004. 2008, as pessoas que se mantiveram tranquilas acabaram não perder. 2008 eu já tava mais, já tava mais escolado, então... Ah, quer dizer, né? As pessoas que se mantiveram tranquilas... Depende disso, quer dizer, o índice Bovespa ainda não chegou ao ponto do que tava no seu máximo e tal, mas algumas empresas já chegaram, outras não chegaram, vai depender da empresa que você tinha. Agora, uma coisa que acontece na bolsa é o seguinte, a bolsa é o único lugar pra você recuperar aquilo que você perdeu, porque a bolsa é assim, ganha muito, perde muito, é a volatilidade. Então, por isso que é importante você só aplicar na bolsa o dinheiro que você pode aplicar na bolsa. A gente tá falando do pequeno investidor, né? Da pessoa que tá vendo a gente ali agora. Nós estamos falando do pequeno e médio investidor. O grande investidor tem lá suas áreas de análise, enfim, toda a estrutura montada. Esse grande aí não está entre nós, não estamos falando de gente como a gente. E esse grande, ele altera o mercado, né? Ah, o que me... Não, depende, assim, tem muito... Aí você ainda tem muito mito em relação à bolsa, né? Então, por exemplo, a Isabel tava falando que ela é muito conservadora e que ela não investe, você não investe na bolsa. Investe em fundos, assim, bem desses... Mas fundos, você investe em fundos de ações? Sim. Ah, então ela investe em bolsa, porque, assim, ela é uma empresária... Os mais conservadores. Uma empresária já tem um apetite pra risco. O investimento dela numa empresa mostra que ela tem um apetite. Ela é uma empreendedora, ela tem um apetite pra risco. Entendeu? Então, a gente tava comentando antes de entrar, tem pessoas que acham que tem medo de ser sócio da Vale do Rio Doce. Tem medo de ser sócio da Petrobras. Mas... Eu acho chique, é, a irmã fala, sou sócia da Vale. Eu sou. E é. Exatamente. Eu sou. Exatamente. Marília, vem cá, e você? Qual é o seu tipo? Apesar de ser uma pessoa que entende, você entende bastante de... Aliás, a gente vai querer fazer uma cronologia nesse programa, porque pra gente investir, chegar nesse momento de ter dinheiro pra colocar na bolsa, a gente precisou economizar. Exatamente. E poupar. Poupar não é necessariamente aplicar na cadeira de poupança, viu, gente? É o economizar, que é uma coisa que a gente faz muito mal hoje em dia no Brasil. Porque o Fred mesmo falou, ó, antes de vocês começarem a ficar falando de investimento, me ajuda, porque ele sabe por experiência própria que vai aparecer um monte de gente ali na caixinha, assim, que já não apareceu, falando, pô, não tá sobrando nada, como é que vocês querem que eu invista? Já estão aí, né? As pessoas já estão aqui. Então, você que está achando que não tá sobrando nada, nós vamos mudar a sua vida hoje. Marília, você que tem uma família aí que já guardou dinheiro no colchão, sabe muito bem poupar. Então, a sua história é bem peculiar, né? Você é uma garota bem conservadora com dinheiro. Qual a sua relação com dinheiro? Então, eu venho de uma família que é bem tradicional no trato com dinheiro. E aí, o meu choque foi quando eu encontrei o meu atual noivo, né, na época namorado. E ele tinha uma relação completamente diferente. E com o tempo, ele foi me mostrando... Como ele era com dinheiro? Ô, perdular? É, ele gastava muito. Ele gastava muito, ele entrava em cheque especial. Mas você sabia disso? Chegou uma hora que eu tive que perguntar, né, porque o padrão de vida que ele apresentava não era condizente ao que realmente deveria... Mas isso é um clássico. Delicado também, né? Muito. A gente já teve aqui um programa que a Licinha Cavalcante fez um réu confesso aqui, que ela falou, eu já tive um tempo na minha vida que eu achava que ter um Opala diplomata era a coisa mais importante do mundo. Eu não tinha dinheiro para comprar um Opala diplomata, mas eu me endividava. E ela contou várias coisas, experiências próprias. Infelizmente, isso acontece. Tem muita gente que ainda é assim. Exatamente. Tanto que ele começou a me despertar atenção, ele falava, você está certa, mas eu estou com a maioria. Então, a maioria está errada. Então, foi o que me motivou. Eu encontrei o Luciano, um parceiro jornalista também, e abraçamos esse projeto juntos. E foi muito interessante porque nós não precisamos ir muito longe para encontrar histórias de pessoas que realmente não conseguem administrar o dinheiro, mas tendem a criar um padrão de vida que não é compatível com o seu salário, com as suas entradas reais. Então, aí a gente notou um verdadeiro conflito. Você, no comércio, deve ver vários casos desses, né? A pessoa não tem grana, mas quer comprar mais uma roupa, quer comprar mais um sapato. E aí vem o cheque... E aí entra o crédito. O cheque é crédito. Mas eu tenho bastante pouco, isso acontece. Eu não tenho... No meu negócio, assim, graças a Deus, normalmente eu tenho com as grandes lojas que revendem a marca Isabela Job aí, sim. Aí aparece o problema. Mas no varejo... No teu, na tua porta, não acontece isso. Não acontece. O negócio é o seguinte, estamos apenas começando aí essa nossa aula aí de investimentos e de poupança. A maratona noturna do GNT está apenas começando e hoje às 10h30 é a hora do programa Marília e a Gabriela Entrevista. Vamos ver quem a professora vai receber hoje. Ei, Astrid, ei, Fred, as sociedades contemporâneas convivem há tempinho já com o DDA. Distúrbio do Déficit de Atenção. Eu trago hoje ao programa o neuropsiquiatra Paulo Matos, que vai esclarecer tudo sobre um problema que afeta muitíssimas pessoas de todas as idades. Uma surpresa. Boa entrevista, viu? Ele é um professor. Hoje, às 10h30 da noite, aqui no GNT. Não vamos perder, hein? Tchau. Estamos de volta com o nosso RAP. A gente fez aqui, informalmente, uma pesquisa no estúdio. Se a gente quer investir, a gente tem que primeiro economizar. E para economizar, é preciso se organizar. Todo mundo aqui da Roda tem planilha de gastos? Sim, claro. Pessoais, né? Claro que da empresa você tem. Sim, eu tenho tudo. Não, esse se eu tenho, eu não senti muita firmeza, porque nesse momento eu não confio nos homens para isso. Como assim? Você é casado, meu filho? Vou fazer umas perguntas pessoais. Solteiro. Solteiro. E tem, mas mora sozinho há muito tempo? Moro... Não, na verdade, moro com meus pais. Isso é outro programa também, hein? Mas é para... Homem de 34 anos não morre com os pais. É para ter recursos para fazer os investimentos. É, mas... Isso daí é um outro programa. Não tem um nome essa síndrome aí, né? De ficar no ninho de badassa da mãe, porque aí eles vão com essa desculpa de que vai economizando. A gente tem cada vez mais. Qual é a sua meta para a sua economia? O que você quer? A minha meta? É. Ah, eu poder viver assim, não necessitar do trabalho para... Com quantos anos? Se aposentar tranquilamente. É, não é se aposentar, não é a paragem... Independência financeira. É, independência financeira. Com quantos anos você quer ter a sua independência financeira? A meta seria com 40 anos. Você é do tipo que quer aos 40 ter um milhão? É, de preferência é um pouco mais até. Você está no número de mais? 34. 34. 34. Seis anos. Seis anos, é isso. Vamos aí. Encontro marcado, hein? Se não for aqui no Campo Belo, em qualquer lugar, você vai atrás da gente, bate na porta da gente. Mas economizar é um negócio muito difícil, me parece, porque realmente, Fred, já estão aí uma boa parte das pessoas falando que não está sobrando nada. Muita gente com dúvida de como economizar. Então, uma pergunta que eu acho até, porque eu acho pertinente, dona Nia Júnior, ele entrou aqui no Twitter e fez para a gente, ele está dizendo o seguinte, que ele tem a planilha dos gastos dele, mas ele está perguntando se é errado entrar no vermelho para crescer, para enricar. É errado você entrar no vermelho? Então, depende. No Brasil é, porque a taxa de juros é muito alta. Se ele estivesse no Japão, não. Mas um bom negócio é tomar empréstimo, porque a taxa de juros lá é negativa, porque a taxa de juros é muito baixa no Japão. Então, isso vai depender. No Brasil é muito caro. Agora, quando você fala em, quando ele fala em enriquecer... Não, enriquecer foi eu que coloquei. Ah, tá. Porque é o seguinte, a pessoa acha que comprar um carro, ela está enriquecendo. Não está. Não é um ativo. Ela acha que comprar um imóvel está enriquecendo. Depende do imóvel. Depende do preço que ela pagou esse imóvel. Isso vai depender. Então, tem que ver, primeiro ele tem que entender o conceito de riqueza. Quando é que o patrimônio... Ele enriquece quando o patrimônio dele aumenta, né? Se passou de 1 para 2, se passou de 1 para 1,50, depende. Seja o que for o patrimônio dele, quando... Agora, as pessoas acham que ter uma televisão nova, um carro novo... Isso não é investimento. Isso não é investimento. O teu cunhado, o teu vizinho pode até achar que é, porque você está aparentando ter uma vida melhor, mas você não está mais rico. Na verdade, na maioria dos casos, você está mais pobre. Você está se descapitalizando para ter essas coisas. Mas, antes disso, quero ainda insistir em a gente falar em economizar. Marília, como é que você fez a cabeça do seu namorado para ele parar de gastar mais do que ele ganhava? Eu acho que a primeira coisa foi tomar consciência do problema. Porque esse ser humano não tinha uma planilha de gastos. Imagina, de jeito nenhum. Era aquela coisa do salário entrar para cobrir o negativo. Então, a primeira coisa, o primeiro grande choque que as pessoas precisam ter é se deparar com qual é o tamanho do meu problema, se eu tiver dívidas, qual é a taxa de juros de cada uma dessas dívidas e negociar com seus credores. É colocar um fim nessa bola de neve que, se ele não tomar cuidado, ela vai só aumentando. Depois disso, não tenho mais dívidas, então, a partir de agora, eu vou me organizar financeiramente. Todo mês, alguns dias antes de receber o meu salário, eu vou lá colocar numa planilha, saber quais são as minhas entradas, tudo o que eu vou receber e todas as minhas contas fixas e também as contas variáveis, ou seja, eu vou precisar começar a planejar os meus gastos. E ali você começa a perceber, tanto que num primeiro mês, num segundo, eu nem aconselho as pessoas a economizarem. Não precisa economizar, simplesmente anota. Organizar. Exatamente, porque ali, em anotar, você vai começar a identificar onde é que está a sua torneira aberta. Porque as pessoas não anotam gastos extras, as pessoas anotam o fixo, né? O aluguel, o condomínio, a luz, o gás, não sei o que, a faculdade, mas não anotam a alugaria, o lanche, o restaurante, o cinema, o estacionamento, o manobrista, a roupa que comprou, a caixinha, exatamente. E, normalmente, é aí que está o grande problema. Pessoas que fumam, às vezes, até se animam a parar de fumar, porque elas veem o quanto elas gastam com aquilo. Aí, num próximo mês, ele vai diminuir as saídas, porque ele vai ver que não tem como. Eu falo algumas vezes aqui, que as pessoas também não têm o hábito de saber quanto é por ano, que é o hábito americano. Quanto você gasta por ano de tudo, de faculdade, de cigarro. Se você for fazer a conta do cigarro, isso a gente já falou até que é do cigarro. A gente fez a conta, né? Foi a sua conta que a gente fez, né? Quanto você gastava de cigarro por ano. E aí, você fica chocado. E aí, não choque, que você fala... É, porque no pequenininho, foram só 5 reais, só 10 reais, só 30. Só que nesse monte de só, você acaba juntando uma soma muito grande. E se você não anota, você não tem essa noção. Então, quando você começa a colocar isso, seja numa planilha, num papel de pão que seja, porque às vezes a gente fala planilha, as pessoas se assustam, né? Elas querem que você mande um modelo. E, na verdade, você mesmo descobre qual é o seu modelo ideal de planilha. Se é qualquer papel, resolve esse problema. Não, mas tem uns sites aí, você precisa a pessoa procurar um pouquinho? Tem vários sites que disponibilizam essa planilha. Então, olha, só dá uma rugada e você vai achar. Eu me acho meio pata para isso, não sou a mais espertinha do mundo, não. Mas eu faço a minha na mão. E é num caderninho. Que aprendi com a minha mãe. Que dá super certo. Um caderninho que está lá na agenda, linha por linha, e demorou isso. O que demorou na minha vida foi eu saber o extra. Mas depois que eu tive filho, mudou muito. Porque ir à farmácia não é mais comprar besteira na farmácia. Comprar fralda, rinossauro, não sei o que, não sei o que, que é uma enormidade de coisa. Você teve essa consciência financeira com a sua família também? É, na verdade, ele foi o meu grande choque, né? Porque até então eu vivia no meu casulo e eu achava que todo mundo fosse como eu. Que todo mundo era organizadinho, que não tinha dívidas, que poupava para comprar vista e obter descontos, né? Então ele quebrou esse meu casulo. Ele falou, eu estou errado, mas eu estou com a maioria. Eduardo, teu tino financeiro vem de família? Quem te ensinou a mexer com dinheiro? Acho que foi de família também. Porque a minha família sempre foi bem controlada em relação ao dinheiro. E aí, desde cedo, também aprendi a me controlar. Controlado é uma coisa, pão duro é outro. Isso não é pão duro, não, né? Não, não, não. Tem horror de pão durismo, hein, gente? A gente pode falar sobre isso. Pão duro é triste, hein? Pão duro é um ser em extinção. Isabela, você falou que você... É controlada, é organizada. Você já falou também que tem uma filha louca pelo consumo. É, com 16 anos, ela acha que ela pode ir no cabeleireiro fazer uma progressiva por semana. Não, tá, eu conheço uma... Hoje ela tem uma mesada, ela tem que administrar aquilo. Obviamente, no dia 2 já acabou. Mas aí o azar é dela. Aí você quem bota a moral na casa. Eu vou falar agora, vai esperar até o dia 1º do mês seguinte. Realmente, pra gente chegar a fazer investimentos, que a gente vai chegar nesse programa, já deu pra perceber que é preciso a gente ter controle financeiro total, um controle da situação. E também já deu pra perceber que só nessa rápida pincelada, que se é de pequeno, que a gente aprende uma porção de coisas, tudo, né? A gente tem que ensinar também os nossos filhos a controlarem o dinheiro dele. Criança tem que entender de dinheiro. E também tem que fazer, aprender a render o dinheiro. A gente foi procurar algumas dicas sobre isso. Vamos ver? E aí, dos dois, quem é o mais consumista? Você e ele. Por que você acha que a sua mãe é a mais consumista? Quando ela vai pra um shopping ou em algum lugar assim, ela sempre pergunta, ah, você quer comprar alguma coisa? Ou quer comprar outra? Eu acho que isso favorece um pouco ela. Eu não acho que eu seja consumista, não. Assim, tem algumas coisas que a minha atenção é dirigida, como o sapato, por exemplo, que eu acho que é uma coisa feminina, né? Mas eu sou capaz de entrar num shopping e sair sem comprar nada. E você, por exemplo, quais são aquelas coisas que você tem hábito de comprar regularmente? Nesse momento, agora, eu tô comprando segurinha. E vem cá, e você tem mesada? Tem, tem, tem. Mas é uma mesada ou é mesada assim por mês? Semanada. Semanada. Por que vocês não pensam, por exemplo, em instituir a mesada? Pequena forma de ele já começar, o Rodrigo já começar a administrar o dinheiro dele. E quando você vem, por exemplo, com esse pedido de semanada, ele só precisa pensar no próximo fim de semana. E aí, seria interessante. Claro, isso tem que ser feito devagarzinho. Se ele hoje já recebe de semanada, quem sabe se daqui ao próximo mês, por exemplo, passar a receber de 15 em 15 dias. Que é pra ele ter ideia, por exemplo, olha, ele vai ter que fazer uma conta, um orçamento. Isso aí é um exercício financeiro. Então, por exemplo, se ele quiser, em vez de tomar lá o refrigerante, que ele quer tomar o suco ou ir ao cinema, comprar mais figurinhas do álbum dele, ele vai tomar a decisão de gastar mais em figurinha e menos em cinema, por exemplo. É uma maneira de você, desde cedo, já ir se habituando a viver dentro do seu orçamento. E aí, Luciana, o que você acha dessa ideia, de passar por uma mesada? Eu acho que é uma boa. E assim, pensando em outras coisas, o que você entende, assim, de poupança? Poupança, olha, eu que faço que não tenha ideia, mas acho que sempre se a gente juntar um pouquinho, vai sobrar pro futuro, pra você conseguir uma coisa melhor, vamos dizer assim. Na hora que você pega o seu dinheiro, ao invés de deixar dentro da gaveta, dentro da camisa com a chave guardada, você bota numa cadeia de poupança, isso significa que... E aplica. E aplica. No final do ano, em vez de você ter 40 reais vezes 12 meses, 480, você vai ter um pouquinho mais são juros. Luciana, o papo sobre dinheiro aqui na sua casa é um papo tranquilo ou é um papo tenso? O papo da gente aqui em casa é sempre uma coisa muito... Eu não quero dizer o que é que os meus filhos têm que fazer, eu quero que eles percebam o que é que tá acontecendo. Que é melhor pra vocês me dar. Muito bacana, você tá de parabéns, você também, tá de parabéns, Luciana. Estamos todos. Olha, e a Mara tem um livro, A Formília Emília e a Economia, que ensina a gente, um pouco de... Um pouco não, bastante, né? É, falar sobre os conceitos econômicos, né? Os princípios econômicos, a gente tem que... Isso tem que aprender, com o exemplo dos pais, em casa, na escola. Você tem que aprender, todos nós somos agentes econômicos. Então, a gente fala assim, a economia é chato, isso é um assunto ruim. A gente falou, todo mundo se relaciona com o dinheiro. É lógico. Bem ou mal se relaciona com o dinheiro. Em maior ou em menor quantidade. É. Esse foi o princípio. Todo mundo tem que fazer escolhas. A gente não pode tudo, a gente tem que fazer escolhas. E quanto mais informação você tiver, melhores vão ser as suas escolhas. O que acontece é que hoje as pessoas não fazem escolhas, elas deixam, façam por ela. Então, o gerente do banco, enfim... Ou ela escolhe tudo, são eles que fazem, a gente responde. Esse programa foi inspirado num texto da jornalista Cora Ronay, que escreveu para o Globo faz uns dois meses, mais ou menos, que eu fiquei apaixonada pelo texto dela. Que ela se vê numa ligação telefônica, gerente do banco, sempre com aquela cara de cachorro abandonado no caminhão de mudança, aquela voz de cachorro abandonado no caminhão de mudança, quase que te pedindo sua ajuda. Você não conhece ninguém que queira comprar um cartão de crédito. Algum amigo seu, Astrid, que não tenha o cartão tal. E no caso da Cora, eram esses títulos, esses nomes que a gente não entende. Na CDB, VGBL, para mim, é grupo gay. Eu ouvi você falando, achei muito bom. Aí você acaba, vai na onda do gerente do banco, quase que fazendo um favor para ele. Não é meio essa relação que a gente tem nesse momento. Aí depois, numa hora que você vai querer... Eu tinha um amigo meu, quando morreu, tinha um tal do... Não posso falar. De um banco. Que pomba era aquele plin, que até hoje eu não entendo o que era aquilo. É título de capitalização. Não valeu nada. Só existe no Brasil. E no Rende, né? Título de capitalização. No Rende, é um jogo. Não é investimento. Essa coluna da Cora, eu falei na rádio sobre essa coluna. Foi fantástico. Eu coloquei lá no blog da rádio, da CBN. Eu e Sardenberg falamos, fizemos um boletim sobre isso, porque é fantástico. Vale a pena ler. Ela escreve muito bem. E a história ocorre com todo mundo. Todo mundo. Todo mundo aqui está convidado a chegar em casa, olhar seu extrato. Eu sou capaz de apostar que tem um título de capitalização. Porque eles colocam no meu extrato. Eu que fico olhando, falo mal do título de capitalização toda semana. Exatamente. Tem um título em algum momento, porque o gerente precisa bater meta. E aí ele coloca. Então, quer dizer, fica o gerente, você, ajudando o banco a ganhar dinheiro. Porque, afinal de contas, o banco ganha pouco. Então, a gente tem que dar uma forcinha para o banqueiro. Então, eu, você e o gerente, todo mundo ali ajudando. Estou até com medo de olhar na estrada. Desculpa o gerente de banco, mas o gerente de banco deveria ser a pessoa que você mais confia. Porque você está ali, sobrou um gerente. Estamos falando de 50 reais, hein, gente? Porque a partir de 50 reais já é dinheiro para a gente investir, para a gente economizar. A quem você vai perguntar? Não sou amiga da Isabela? Não sou amiga dele? E aí? O Fred é um tonto também? Mas ele tem gerente muito bom. Dinheiro você sabe lidar, não sabe, Fred? Dinheiro você sabe, né? Estou tentando. Acabou de olhar para mim e fez assim, ó. Fez assim, vermelho. Não, sabe? Não, que essa história aí do título... Eu não olho, meu. Você já caiu nessa. Não, não olho. Ele tem, certamente. Todo mundo tem. Então, o que que faz a gente que não olha, não sabe? Tem que se informar. Mas com quem é isso que se apalha? A gente se informa. Hoje tem muita informação. Por exemplo, você quer buscar... Você tem informações de graça na internet e informações oficiais boas, hein? A CVM, por exemplo, tem um portal do investidor que eles fizeram que tem informações muito boas lá. O Tesouro. O Tesouro Nacional tem o Tesouro Direto, tem o site do Tesouro Nacional, que tem informações excelentes e estão abertas, hein? A Bolsa. A Bolsa tem... No site da Bolsa, eles têm vídeos... A gente tem muito preconceito com esse economês, né? Mas tem muita coisa bem explicada. Eu passei ali caderno de dinheiro. Eu leio sempre. Eu passei a... Parei de ter medo e leio. Leio. Mas é aí que está a grande questão, né? No Brasil não existe ainda uma cultura muito desenvolvida da educação financeira, como até pelos exemplos aqui. É uma coisa que está muito mais ligada a uma herança familiar, uma coisa que vem aí de genética, de DNA mesmo, do que uma cultura que você recebe na escola, na sociedade. A sociedade mostra para você que é bonito passar seu cartão de crédito, que é bacana pagar a conta para todo mundo. Então, ninguém sabe como é que estão as suas contas. O cartão de crédito não vem, sabe? O Ministério da Fazenda de Vé, né? Pois é, use com moderação. Hoje a gente não paga lá no camarim, a gente fez uma pessoa a quebrar o cartão de crédito na nossa frente. Ela falou que estava tendo problema, então por que você não quebra? E ela literalmente quebrou. A gente falou, não, não quebra, primeiro liga para o banco. Depois você quebra. Não quebra, porque qualquer problema, só é negar. A questão técnica para saber o número direitinho do cartão, porque às vezes não está escrito na fatura. Cancela primeiro para depois quebrar. As pessoas aqui estão querendo saber dicas práticas, uma só. Antes disso, essas pessoas são mais homens ou mulheres? Que eu continuo tendo aquela dúvida se homem tem mais dinheiro do que mulher. Hoje está bem dividido. E tem mulher mandando bem aí? Tem várias. Tem uma aqui que está com 300 pau e não sabe o que fazer. Já tem casa própria e ela quer uma dica de onde investir, 300 mil reais. Tem gente com 450 mil reais para investir. Meu Deus. Nossa, que coisa que coisa que a bola, satanha. A gente casar, pedir elas em casamento. Problema bom, né? Problema bom, né? Para vocês, né? Passar um final de semana lá em casa, dar umas aulas, hein, meninas? Bárbara. Mas, ó, uma dica prática mesmo. Como fazer para economizar no final do mês? Essa moçada aqui que está reclamando que não sobra no final do mês. Tem uma regra que é muito utilizada, recomendada por planejadores, principalmente dos Estados Unidos, e aqui no Brasil alguns também, que diz o seguinte, você não vai conseguir ter o dinheiro no final. Então, paga você primeiro. Então, comece economizando. Depois você gasta o dinheiro do orçamento. Tem uma meta, né? Tem uma meta de quanto você vai se pagar. Quanto é seu daquilo tudo. E o que é que é? O 10% do salário, por exemplo, é legal? Você começa, você pegou o dinheiro, ao invés de você começar gastando, pagando os outros e tal, pega o seu. O mínimo que for, você tira o seu. E começa com pouco. Não, o seu parece que é o dinheiro que a gente vai comprar outro vestido. Não é isso. É o dinheiro que você vai investir. É o dinheiro que você vai investir. Que você vai conquistar a sua independência financeira, que você vai ter uma aposentadoria melhor. E quando eu falei 50 reais, eu não fiz uma figura de linguagem. Você pode investir 50 reais, não é? E é importante também. Você pode investir até menos, se você tiver menos, porque é o seu dinheiro, esse é o ponto. Você trabalhou para isso, você... Não é vergonha nenhuma. Não é vergonha nenhuma. Então, você pede, tem 10, 20, pega uma poupança. Abra uma poupança e bota os netos. Quando você tiver 50, 100, quando você tiver 100, você já começa a procurar um fundo. Tira da poupança. 200, você pode comprar tesouro direto, que é um excelente investimento. É tão bom que entram investidores e surgiram direto. Vê que tesouro são os títulos do governo? Títulos do governo. Sabe quem faz isso que eu vi ontem no Manhattan Connection? O Diogo Mainardi. O Diogo faz? O médico põe direto do governo e falou que investiu títulos no tesouro. Malandro você, Diogo. Assisti o Manhattan Connection de hoje. Já fazia uma pausa. Daqui a pouco a gente vai investir esse seu dinheiro. Seja os 450 da colega ali ou os nossos cinquentinhas. Só te peço uma coisa. Não vai perder, hein? Estamos de volta com o nosso Repel. E a gente constatou aqui nesse intervalo que talvez não existam mais as diferenças entre homens e mulheres na hora de economizar e de investir. Mas existem diferenças aí de gerações. Porque na hora que o Fred falou que tinha uma moça aí com... Não era que estava sobrando os 450. O problema dela... Compou e investiu durante 30 anos. De uma vida... De uma vida. E que o filho acha que dinheiro está... Nasce em árvore. Nasce em árvore e quer gastar. E é um problema que eu acho interessante porque é de todas as classes sociais. Claro. Então se você tem um problema na sua casa, a colega lá que trabalha, que é empregada doméstica e que as duras penas consegue manter a vida dela, tem o filho que quer ter o tênis para ir para a balada, porque sem o tênis, aquele tênis X, ele não vai pegar o menino. E é um problema que se repete, né? E a juventude tem muito uma questão de tribos, né? Total. Se eu não tiver isso, eu não faço parte daquele grupo. Ser humano tem também, viu? A gente olha para a pessoa e faz a radiografia do ser humano por causa da roupa que ele está vestindo. E eu conheço muito fazendeiro lotado de dinheiro que você olha para a roupa e não dá um nada nos caras, né? Fred, vamos botar mais uma pessoa na categoria enrolada? Eu acho que ela se enrolou um pouquinho, a Rafaela Saraiva. A Rafaela está falando com a gente lá de Imbé, no Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Rafaela. Conta a sua história. A Rafaela tinha 21 anos, né, Rafaela? Você era empresária, resolveu vender uma parte da sua empresa e com essa grana você resolveu investir. Parece que não deu certo. Conta para a gente. Oi, mas beleza. Tudo bom, Fred? Tudo bom, a Frid? Beleza. Então, eu caí numa furada, eu não soube investir. Na época também, foi antes da crise, mas na verdade, não ser, então, muitas e muitas... Espera aí, Rafaela. Desculpa te interromper. A sua voz está chegando para a gente cortada. Eu vou desligar e vou te ligar de novo, aí a gente volta a falar. Tá, ok. Você conhece o começo da história, enquanto você liga e desliga? O que foi esse? Você conhece o começo da história dela, que 21 anos já era empresária? Não, ela era empresária, ela decidiu vender uma parte da empresa. Eu já gostei dos 21 anos, já era empresária. Já era empresária. Aí, com essa grana que ela recebeu, com a venda da parte dela da empresa, ela resolveu investir esse dinheiro. No começo deu tudo certo, só que ela faliu. Ela quebrou. Ela quebrou o investimento errado. Mas ela quebrou, ela quebrou, ela vendeu a empresa inteira? Não. Ela vendeu um pedaço da empresa. É isso que a gente vai entender no próximo bloco. Eu queria saber se o investimento errado dela foi na empresa, se a empresa quebrou, ou se foi com o dinheiro dela? O dinheiro que ela recebeu da venda da empresa, ela investiu. Ela investiu errado. Ela investiu errado. Ela está aqui de novo. Rafaela, foi isso? Você escutou o que a gente estava falando aqui agora? Foi. Foi isso? Foi isso mesmo, Fred. Foi exatamente isso. Eu investi, então, um pequeno banco, uma pequena factory, que existiam muitas, que acabaram quebrando com a função da crise mundial. E o que aconteceu, então? Eu investi, o proprietário da empresa acabou quebrando. No início era ótimo, eu ganhava 5% sobre o sentimento que eu tinha. Entendi. Bom, Rafaela, a gente continua com o problema, que foi esse probleminha, mas a gente já entendeu o que é. Entendi. O que é que é? Ela botou essa grana e investiu numa factory e a factory quebrou. O que é factory? É, que desconto é duplicado. Mas olha só, o problema dela qual foi? Ela pegou esse dinheiro da venda da empresa e investiu em um outro negócio. Inteiro e em um outro negócio. Ela pegou esse dinheiro todo numa só alternativa, né? Você tem que dividir, né? Então, ela já tinha um negócio e ela abriu, na verdade, ela estava abrindo um outro negócio. Então, quer dizer, ficou com medo de investir na bolsa e foi entrar em um outro negócio. Eu não sei o que é factory. É uma instituição... Já esteve na moda, né? É, desconto é duplicado, cheque, essas coisas. E aí... Tipo agiota, é isso que eu entendi? Sabe se eu não me xingue para agiota, é isso? É, né? É. Os meus amigos ali falaram que... Quando eu tenho dúvida, eu pergunto para os meus amigos lá de casa. Entendi. É isso, né? Tá. Isso posto. É isso, né? É isso. Alivia a saia justa, relaxa, e vamos embora em frente. E aí é o seguinte, esse é o primeiro erro dela. Ela tinha um negócio e ela pega o dinheiro dela e investe num outro negócio. Então, ela está em dois investimentos de risco, de altíssimo risco, né? Quer dizer, porque você está investindo... Montar um negócio, a Isabel sabe disso melhor. Como? É muito difícil. Quer dizer, tem um risco muito alto. A taxa de empresas que quebram no primeiro ano, até os cinco primeiros anos, é muito alta. Então, o primeiro risco. Segunda coisa que ela falou importante ali, ela falou... No começo, eu tinha um rendimento ótimo, 5% ao mês. Gente, esquece. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? O investimento é isso. Isso, retorno alto significa um risco alto. Entendeu? O retorno do investimento é o prêmio que você recebe por estar correndo risco. Então, você está recebendo 5% ao mês, é uma taxa muito alta, né? Então, quer dizer, ela... Por aí, você tem que saber... Escuta, o que é isso que está me dando 5% ao mês? Olha aqui, a gente já passou pela aula básica do sobrou um pouquinho, põe na poupança. A poupança não é o melhor investimento mais do mundo, aliás, faz tempo que ela já não é, né? Não, é o contrário. Ela, no passado, ela não era o melhor investimento. Agora, ela passou a figurar entre uma opção boa de investimento, principalmente para pequenas quantidades. Por quê? Antigamente, quando a taxa de juros estava muito alta, a diferença entre a taxa de juros paga, a taxa de juros básica da economia, que o governo pagava para os títulos e tal, essa taxa, e a remuneração da poupança era muito alta, era muito alta. Então, assim, a poupança rendia TR mais 6 e a economia já chegou a rodar com taxas acima de 30%, 40%. Então, era uma diferença enorme. Então, era um péssimo negócio a poupança, um péssimo. Você tinha um fundo DI, por exemplo, que você investia, pagava a taxa de juros altíssima, pagava a imposta de renda, e ainda assim, dava uma remuneração muito maior do que a poupança. A taxa de juros caiu, e o que aconteceu? A poupança, então, passou a ficar interessante. Por quê? Porque ela não tem taxa de administração e porque ela não tem, ela é isenta do imposto de renda. Então, ela passa a ficar... Para quem tem pouco dinheiro, para quem tem médio dinheiro, qual seria o melhor investimento? Responda no próximo bloco. Tcharam! Essa é a pergunta de todo mundo, né? É a minha e a de todo mundo, não é não? Claro. Se bem que você falou dele... Nós que temos o quê? Médio dinheiro. Nós temos médio dinheiro. Médio dinheiro, ok. Nós que temos médio dinheiro. Nós que temos médio dinheiro, vamos ter essa resposta do próximo bloco. Não vai perder, hein? Estamos de volta na reta final do nosso Repair. Estamos muito aprendendo sobre investimentos. Melhor investimento para você. Aliás, tem muita gente querendo saber no que você investe, né? Renda fixa em ações. Porque, assim, investimento, para a gente que não tem muito dinheiro, tem que ser uma coisa simples. Não adianta ficar fazendo muita... Vamos lá, para quem tem mil reais. Para ficar bem prático para quem está em casa. Depende do que você quer com o seu dinheiro. Mil reais. Para o filho da Astrid, que é uma criança, que tem uma mãe bem-sucedida, que dá tudo para ele. Então, fica lá. O que é que... Dô, não. Não, o que eu estou falando, ele não vai precisar trabalhar para ele, entendeu? Aliás, é uma coisa que eu já deveria estar fazendo, né? Eu já deveria. O investimento para ele é melhor que ações. Por quê? Porque ele tem investimento em longo prazo. Ações é muito... O mercado de ações é muito recomendado para a criança, entendeu? Porque a criança tem longo prazo. Meus sobrinhos... Eu não tenho filhos, mas comprei para o meu sobrinho ações... Algumas ações para eles, quando eles tinham 5 anos de idade, eles entendem, eles sabem que são acionistas da Petrobras, da Sarai, enfim. Então, assim, vai depender do que você quer com aquele dinheiro, para quem é esse dinheiro. Você tem obrigações? Você tem família para sustentar? Ou seja, na verdade, você tem que ter uma meta. Como ele tem, né? Exatamente. Juntar o seu dinheiro para quando tiver 40 anos, já ter a sua independência financeira. Sim, né? E você não está fazendo aí o futuro dos seus filhos também. Todo mundo tem que ter um foco, né? Juntar por juntar é muito desestimulante, porque você fica... É isso aí. Eu estou me privando de alguma coisa que eu tenho, está lá e... Você pode ter uma... Para quê? Comprar agora, mas você está... Não, eu vou fazer isso para assegurar uma... Investir não é guardar dinheiro. Exatamente. Investir é comprar. Você está guardando dinheiro para comprar alguma coisa. Para realizar sonhos. Guardar dinheiro, você está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro para inflação, sabe? Então, uma excelente dica é fazer as pessoas se informarem o máximo possível sobre tudo, né? Onde elas vão falar? Não, mas antes disso... Eu ia conversar com as pessoas. Pelo que elas falaram agora, antes disso, é você saber o que você quer da vida. É isso aí. Não, claro. Então, isso... Eu quero ter uma casa na praia. Aí eu... Então, como eu quero ter uma casa na praia daqui a 5 anos, eu posso ir lá para a bolsa, botar aquele dinheiro lá, não ter medo de marola, de... Pois é, não. Mas aí você vai se informar o máximo possível sobre a bolsa, sobre quem você vai dar. E além disso, nesse caso, quando você tem um sonho... Eu tenho quem me ajude. Quando você tem um sonho, você se propõe a fazer certos sacrifícios. É. Que é aí que vem o... Ah, meu dinheiro não sobra, mas não sobra por quê? Porque você não se propõe a fazer algum sacrifício por isso. Agora, não. Eu tenho um sonho, eu quero fazer isso, então eu vou me sacrificar, eu vou gastar menos com isso. E uma coisa é economizar outra coisa é ser pão duro. O pão duro não está com nada. Com certeza. Então, esse é o problema. A energia não gira, o dinheiro não cresce. O pão duro é aquele que guarda para nada. Acredito super nisso também, porque pão duro a energia não gira. Não gira? Não adianta. Não tem problema com a pão durice hoje? Eu tenho. Mas aquele olá, aquele cara que vive aquele pão duro, ele escreve livro, todo mundo... Já foi, no programa. A gente já entrevistou ele na vida, sabe esse pão duro? Puta no buquirano, o cara acha que ele é duro. Aí não gira a energia. Não gira. É, isso que você falou é... Vira um sacrifício, né? É, vira um prazer. Vira baixo astral. Acabou de hoje. Fred, agradeço a todos. Agradecer. Bom beijo e um forever hoje, galera. Muito bom, até amanhã. E pelo amor de Deus, sobrou cinquentinha, vamos investir. Eu já saí daqui com o site, eu e o Fred. Troca o meu nome amanhã, se o Fred não tiver entrado nesse site. E eu, você pode trocar o seu também. Porque eu vou entrar e vou investir. Nós e o Diogo Maynard. Isabela, super obrigada. Eduardo, falei teu nome certo, o sobrenome? Falou. Brigadíssimo, Marília e Mara. Parceria fechada. Você é ótima pra esses assuntos de investimentos. Vamos trazer ela mais vezes aqui, né? Na sequência, você fica agora com a Oprah, que hoje vai falar o que personalidade, como a modelo, como é o nome dela? Broke Burke. E o produtor musical Randy Jackson, esse é aquele negão maravilhoso, jurado do American Idol, faziam em seus primeiros empregos. Você viu que a Isabela começou 25 de mais pra serinha, hein, gente? E ó, deu certo. Na Oprah, você continua relativamente com esse papo. Não vai perder. E até amanhã. Vamos falar sobre pernas. Deu a cruzada de Pernambuano. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.